da Santista, todos eles aguardando com grande expectativa, curtindo o show do Charlie Brown Jr., o chorão vocalista que é a Ladas, inclusive hoje, bem cedinho, a equipe de trabalho aqui estava dando um belo, todas as gerações estão aqui, gente que viu o Robinho jogar, acompanhados dos filhos que só viram os lances pela televisão, então é um dia muito especial aqui para todas as gerações, pessoas com máquinas fotográficas na mão, cantando, pulando e vamos aguardar, o helicóptero pousando os A10 aqui do Santos, que tanto encantou a torcida. Enquanto o Charlie Brown vai cantando, a porta do helicóptero vai se abrindo aqui neste momento e olha só, o Rei Pelé, o Rei Pelé chega aqui, deixando a torcida ainda mais feliz, aplaudindo aqui de pé, um dia realmente especial para o torcedor que estava esperando o Robinho que chega, olha lá, de mãos dadas com o Rei Pelé, ninguém menos que ele, o craque Rei Pelé está aqui, Robinho, com uma camisa na mão, olha, camisa com a foto dele, uma camisa que a equipe de marketing, a gerência de marketing do clube está lançando hoje, é Robinho, voltei, voltei, é ele retornando aqui, depois de ter deixado o clube em 2005, ele está lá, agora sim, vestindo novamente a camisa do Santos, a camisa 7 que ele vestiu por tanto tempo aqui, deu tantas alegrias ao torcedor, e aí vai ele, Trevor Machado. O Estadio Monumental em Santiago de Chile se vistiu de fiesta com 35 mil aficionados para presenciar em vivo o regreso de um dos seus grandes ídolos, Arturo Vidal, que chegou no helicóptero ao melhor estilo de um rockstar, descendiu da nave vestindo os colores do equipos de seus amores, onde debutou como profesional em 2005 aos 18 anos. Vidal regresa ao cacique, depois de jogar 17 temporadas em alguns dos clubes mais grandes da Europa, a Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e o Inter de Milán. O momento surrealista foi quando decidieron vestirlo como o apodo exige, o rei Arturo. Un atuendo medieval, capa, espada e a caballo. Se passeou por a cancha, aclamado por os eufóricos hinchas que se ilusionan com o regreso do rei. Esperamos que o estadio este así siempre e ojalá puedan levantar otra Libertadores, por que no? Fiesta blanca en Marisales para celebrar los 225 de Dairo, foi un carnaval de emociones, todos se vistieron de goleador. Dairo, Dairo, Dairo goleador. Fue una celebración por lo alto y el goleador aterrizó en palo grande en un helicóptero blanco, blanco y en medio de los aplausos besó la grama. Gente, a toda la hinchada del once, que la verdad que eso para mi es una cosa inmensa, la verdad que sin palabras de agradecimiento, esto va a acabar para mi vida siempre. Lo único que le faltó a la fiesta fue el gol del histórico, pero Billy Arce marcó el de la victoria del once y el arquero James Aguirre atajó dos penales y se llevó todos los abrazos.